Titular em 5 das 13 partidas na temporada com a camisa do Figueirense, o lateral Sanches tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O triunfo mais recente foi contra o Juventus, na partida de ida das quartas de final do Catarinense em Jaraguá do Sul. E neste duelo, o lateral, assim como boa parte dos atletas em campo, viveu algo diferente, ou melhor dizendo, um novo normal no futebol atual. A primeira vez foi agora contra o Juventus, eu joguei sem torcida, e dentro do nosso estádio a gente nunca quer jogar sem torcida, mas a gente tem que se acostumar, tem que se adaptar, é o que eu te falei, quem se adaptar primeiro e melhor vai alcançar os objetivos mais rápido. E para que essa adaptação aconteça, o elenco alvinegro se prepara para o confronto de volta, marcado pela Federação Catarinense de Futebol para a próxima terça-feira, dia 28, e que teve o horário alterado. O jogo que antes seria às 9 horas da noite, agora será às 8 horas da noite, por um pedido do Figueirense. Como venceu por 2 a 1 na casa do moleque travesso, agora o furacão tem a vantagem do empate para se classificar as quartas de final do Catarinense. A vantagem também é de decidir a classificação jogando em casa, mesmo sem torcida. Todo mundo focado no mesmo objetivo, que é primeiro passar de fase, tem mais um jogo agora, o segundo jogo que é muito importante para a gente. É um time difícil de se enfrentar, não é fácil. A gente já fez dois jogos com eles, um foi empate, um ganhamos 2 a 1. Mesmo fora de casa, foi um jogo difícil e não será diferente aqui. Se por um lado o campeonato catarinense ainda é incerto de que vai acontecer na próxima semana, até porque o governo do estado e a prefeitura de Florianópolis ainda não se manifestaram sobre, o campeonato brasileiro da Série B já tem data para começar. A partir do dia 7 de agosto, a bola rola pela segundona e o Figueira estreia fora de casa, contra o operário do Paraná, no dia 7 ou no dia 8 do próximo mês. A data, o horário e o local ainda vão ser confirmados pela CBF. E na sequência tem a Copa do Brasil. O Figueira ainda tem o jogo de volta contra o Fluminense no Rio de Janeiro. A gente vai ter que manter o elenco todo focado junto, todo mundo tem que estar com o mesmo objetivo. O time que estiver mais focado, com o elenco bem melhor preparado, com certeza vai alcançar os objetivos.